O que se passa comigo? O meu problema de amor no fim vai haver perigo Nas vilas que eu tenho andado Eu mesmo estou admirado das meninas que eu consigo Ganhei uma mulatinha lá na vila do Tijuco Do lado dessa garota era doce que nem suco O pai dela é perigoso, veio lá de Pernambuco Namorei só quinze dias Retirei de coca fria Isso aqui não me dá lucro Passei lá na vila Nery e fiquei firme com a Regina Passei na vila Monteiro, já gostei de outra menina Morena cor de canela, sua beleza é joia fina Lá na vila Maiscelino Veio nas mãos de um menino um bilhete da Rosalina Na vila Tupacaembu, consegui ganhar dedé Deu uma volta na cadeia e encontrei Maria José Dive na vila Isabel, frequentei o Rastaté Poxei a dança na linha e trouxe com a moreninha Passei lá na vila Sônia, deixei encontro marcado Maria na tela Vista, Marlene na vila Prado Botafogo e redenção, Marinês e Conceição Não demora, eu sou casado Vou contar bem direitinho, preste atenção meus amigos Na cidade de São Carlos, o que se passa comigo O meu problema de amor, o fim vai haver perigo Nas vilas que eu tenho a andar Eu mesmo estou admirado das meninas que eu consigo Ganhei uma mulatinha lá na vila do Tiju O lábio dessa garota era doce que nem suco O pai dela é perigoso, o rei lá de Ternambuco Namorei só quinze dias, retirei de coca fria Isso aqui não me dá lucro Passei lá na vila Nery, fiquei firme com a Regina Passei na vila Monteiro, já gostei da menina Porém na cor de canela Sua beleza é joia fina Tá na vila Marcelino, veio nas mãos de um menino Milete da Rosalina A vila do Pacaembu, consegui ganhar dedé Deu uma volta na tapete e encontrei Maria José E vi na vila Isabel, frequentei o Raçabel Gostei a dança na linha Intrusei com a moreninha lá da vila São José Já não sei mais o que faço Assim me vejo apertado Passei lá na vila Sônia Deixei encontro marcado Maria na Bela Vista Marlene na Vila Prado Botafogo e Redenção Marines e Conceição Não demora, eu sou casado